De Caxias assim ó Posso lançar? Posso mandar? Aí é fora, aí o bico vai, o bico vai, o bico vai golar Puxa a tropa a coroa, vai! Puxa a tropa a coroa, vai! Para, para, para Já é, essa aqui lançou lá, mas aqui O fervo é essa aqui ó Ó, 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 ó Devido ao horário, devido ao horário Cumprimenta seu amigo do lado Cumprimenta aquela sua amiga piranha Que fez o cabelo hoje pra curtir o barilho da Síria Então vem, então vem, então vem Tchum, tchá, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchá Coneca e doido, vai, vai, vai! Bom dia! É o G8 É São Gonçalo É São Gonçalo e Niterói É a tropa do G8 É a tropa do coroa Levanta os bicos e as pistolas Levanta os bicos e as pistolas A tropa do G8 Coreano, forte abraço M5 Puxa! Puxa a tropa, coroa! Puxa! Aumenta os bicos e as pistolas Eu troco o tiro toda hora É só eu! Tchá, tchá, tchá É só eu! E o meu Melo tá com a pochila nas costas A Glock na cintura eu troco Eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente O Melo tá do coroa Só taca em O Melo tá do coreano Só taca remetente O Melo tá do da faixa Só taca Olha o passinho que eu mandei pra São Gonçalo Passinho de bandido Que todas tiram é a bosta É só eu! É só eu! E o meu Melo tá com a pochila nas costas A Glock na cintura eu troco Eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente É trocado o G8 Só taca remetente Passinho de bandido Que todas tiram é a bosta É só eu! É só eu! E o meu Melo tá com a pochila nas costas Esse cara se liga, o parceiro escuta O parceiro se liga A tropa de São Gonçalo E esses cara da sacode Ó, mano, o G8 tá Geral de Glock Olha a tropa do coroa passando Aí, novinha Olha a tropa do coroa passando Aí, o G8 tá forte A Glock tá musflada com o petão de homopope A Glock tá musflada com o petão Ai, caralho, e faz piranha Que gosta do malote A pedido da firma Sarra, 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 sarra forte Na Glock tá fitada com o petão Por favor, G5 Hoje eu vim da tropa Vim com meus soldados Dozinho, meu empresário Xandinho, meu empresário Quem quer pedir a liberdade aí, porra? Com a família de São Gonçalo Quem quer pedir a liberdade? É, agora só falta um mês Logo, logo, vai chegar a minha vez Em Deus, meu alvará Aí eu retorno pro morrão Liberdade pro Parasim Dos amigos de questão Saudade do morrão Conta pra mim como tá lá fora Neguinho como tá lá fora E minha mina como tá Tempo que ela não vem me visitar Tenho tanto pra falar No rosto uma lágrima rolou Colega de cela perguntou Qual foi? Ei, ei, ei Soltar os amiga, ei Ei, ei, ei Soltar os amiga, ei E se mexer com nós E se mexer com nós É a tropa do G8 É a tropa do G8 Eu quero mandar uma nova pra tropa Eu quero mandar uma nova pra tropa do coreano Tropa do salgueiro Forte abraço, viúva Forte abraço a toda tropa Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, glock Balança, balança, glock Amostra, ó Amostra essas piranhas Que isso? Amostra essas piranhas O G8 tá forte Balança, balança, glock Balança, balança, glock Amostra essas piranhas O Jajal tá forte Ai, Jemodim Já que a tropa da China chegou Ó, aí eu também lancei Pega ela, amassa ela Dá uma sua de coro Pra ela ficar falando Que o coro é bom de foto Pra ela ficar falando Que o dozinho é bom de foto Por isso que ela gosta Vai mostrar na prática Amostra essas piranhas Que a tropa do G8 Sabe a matemática Ó, amostra essas piranhas Que não se sabe a matemática Mais MC Vou pedir essas noventes São Gonçalo Pra fazer aquele movimento Rostosinho Fica de 4 Fica de 4 Vai de ladinho 69 Fica de 4 Fica de 4 Vai de ladinho Ó, vai de ladinho Ó, vai de ladinho 69 Que isso, filhão? São Gonçalo levaram os MC Eu lembrei dessa daqui Que o Danny me ligou Para de caô Quero só tua chota Senta devagar Pra não se machucar Em cima da pioca Ela engravidou É cadim de um É cadim de outro Porque todo mundo te comeu Olha as mulheres de São Gonçalo Empinando Oi, toma, toma, safadinha É muito bom socar nessa Você tá apertadinha Toma, 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 safadinha É muito bom socar nessa Você tá apertadinha Eu vou dar um papo logo, por favor Por favor, quem tá sem camisa Já começa a girar Porque se olhar no relógio Todo mundo vai ver o clima A tropa do G8 Que tá convocando Toda a menina E o Xandinho falou Jajau Canta, putaria Aí pra tropa do G8 Olha pro céu Abraça seu amigo E chama sua amiga Olha pra ela Que ninguém vai embora E canta comigo Assim, São Gonçalo Bom dia Bom dia A tropa do Coroa Que chamou pra piscina Bom dia Bom dia A tropa do G8 Que chamou pra piscina Bom dia Bom dia O meu mano coreano Que chamou pra piscina Bom dia Bom dia O meu mano paraíba Que chamou pra piscina O mano MP Que chamou pra piscina Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Me segura Aí Por favor segura Já são seis horas da manhã E o baile tá mó clima Bom dia Bom dia Bom dia A tropa do Coroa Que chamou pra piscina Bom dia Bom dia Nós chorando Quantas pistolas Eu vi Na tropa do G8 Na faixa de gás É só homem e bomba Na guerra É tudo ou nada Colete a prova de bala Nós desce na pista Pra fazer o assalto Seu torde o rolê É 60 bolada Perfumei Portada pistola No ponto Mulher ouro e poder Nós não precisa de crédito Nós paga tudo à vista É Ecula, coxa, pesa na ocre Não é qualquer um Nós plantamos humildade Pra colher poder E aí tu sim Porque a lei Quem sabe Nós é o certo Pelo certo Não é qualquer um Que chega Consideração Se tem Pra quem tá mandado O papel é reto Botar as peças Na mesa Quanto os amigos Eu vi Com saudade Mas fazendo o seu papel Por isso Eu vou mandar Comado vermelho Desde pequenininho Comeram boado na favela Não dá, não dá, não dá, não dá, não Comado vermelho E aí, camarada E aí, galinha O seu amor Que é o seu amor É a prova É a prova Alô, Gordim Alô, Gordim Eu quero mandar Eu quero mandar Um forte abraço Pra todos os DJs de São Gonçalo Pro GB Ó, é rima na hora Pro DJ Que esses caras falaram assim Teu bandido 5-7 Já jamais nós te ama E manda de novo Bom dia Bom dia A tropa do coroa Bom dia Bom dia Aí É rima na hora É rima na hora Olha os DJs de São Gonçalo O bagulho aqui tá muito doido Vou mandar no sapatinho Aqui em Salgueiro Quem toca é o Gordinho O bagulho tá doido Escuta só que eu vou dizer É o Jefinho É o Ricardinho É o Uiu É o GD O bagulho é doido Preste muita atenção Tropa de São Gonçalo É o Cabide É o Feijão A parada é louca E todas as piranhas gostam É só eu É só eu Olha o passeio Gb Ó, ó, ó Passeio 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 O 38 Que todas as piranhas gostam É só eu É só eu Aí calma Calma, calma, calma Calma Tem uma nova Como eu vi vários bicos Da tropa do G8 Eu encontrei vários Do 5-7 Eu encontrei a tropa do JB Meu patrão coreano Comando vermelho Tem uma nova pra vocês Que é o 5-7 Aí levanta aí Passeio Numa velocidade Que ninguém me viu Não sei se eu tava Na vermelha Na amarelo Ou na Brasil 1-5-7 Piloto do chefe Passando de hornete Os caninha Ai É palalá É palalá Eu vim buscar uma encomenda O coroa Mandou buscar É palalá É palalá Eu vim buscar uma encomenda Ó, ó Eu vim buscar uma encomenda Ó, ó, ó Eu vim buscar uma encomenda Oriano Mandou buscar É palalá É palalá É palalá Para as novas Patrofa Agora ela tá ligada Que o mano correndo na cama Empurra com raiva Agora ela tá ligada Que o mano coroa na cama Empurra com raiva Agora ela tá ligada O DJ M5 na cama Empurra com raiva Isso é tropa Quero mandar um forte abraço Pra tropa Pra tropa Pra tropa Pra tropa Tô cantando sem neurose Não pode roubar Não pode roubar telefone Aí dos outros Aí atividade Que é a tropa de São Gonçalo Rapaziada da segurança Quando eu vi A tropa passando de fuzil Eu mandei Olha quem tá passando Olha quem tá passando A tropa no coroa Na tua xereca sarrando Olha quem tá passando Olha quem tá passando O DJ M5 na pistola Na tua xereca sarrando Olha quem tá passando Olha a tropa de coroa Passando aí Novinha Olha a tropa de coroa Passando aí Olha a tropa de coroa Passando aí Novinha Olha a tropa de coroa Passando aí Quem sente saudade Dos amigos de São Gonçalo E Niterói Niterói Porque se foi mal Vai deixar aqui Não entendi Porque teve que partir Sem neurose Se não tiver De volta Em toca de alegria E felicidade Mulher que bom Humilde de verdade Só de pensar Muita saudade Eu vou pra pista Sozinho Eu troco o tiro Toda hora É só eu É só eu E o meu mel Atacou com a mochila Nas costas Na bloquina Eu troco Eu troco Eu troco o tiro Toda hora A GD Chegou A bota Ela sabe Vai pega Vai pega Ó Pega ela Amassar ela Dá uma sua de piroda Pra ela ficar falando Que o coroa É bom de foda Pra ela ficar falando Que o jajá É bom de foda Por isso que ela gosta Vai mostrar na prática Vai mostrar essa piranha Que não sabe a matemática A GD Vão fingir elas Ó Fica de pato Ó Fica de pato Fica de pato Vai de latim Ó Fica de pato Fica de pato Vai de latim Aí Querendo aquele tambor Do Sidinho GM5 Porque essa é tropa Do G8 Tropa do coreano E aí Jafim E aí Ricardinho Não dá pra esconder Que o Salgueiro É CV Não dá 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 pra esconder Que o Salgueiro É CV Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Só sei Quando o patrão pede Toda favela obedece E consequentemente E consequentemente Vários bicos Cantam E os traçantes No alto Encantam Esse bloco Vai que vai Só sei Que o vale do Salgueiro É bom demais Eu sou Eu sou Comando vermelho Comando vermelho Comando vermelho Eu sou Eu sou Comando vermelho Comando vermelho Já que amanheceu Mais uma vez Mais uma vez Eu vou dizer Que eu tô no clima A tropa do G8 Vai fazer uma putaria Vai tirar a camisa Vai convocar todas as amigas Bom dia Bom dia A tropa do Coró Bom dia Bom dia O MC do Zim Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia O DJ Gozin Que te chamou pra piscina Bom dia Bom dia Aí tá ligado Posso cantar tudo Zim Taca 30 no Renault E cem no blindado Taca 30 no Renault E cem no blindado O dozinho que falou Ah, 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 ah O Jajau que falou Ah, ah, ah Posso falar? Empresário Vou mandar só do cabaré Só do cabaré A pedido do coreano A pedido do G8 Lança Vou mandar porque é pedido do coreano Tá ligado, né? Aí Pau no cu do mundo Ó Eu vou te dar um papo reto Eu não quero ouvir besteira Então não grito nessa porra Só a mulher solteira É o MC do Zim Vou te explicar como é A pedido do coreano Canta aí assim, ó Eu vou largar minha casa E vou morar Eu vou largar E vou morar Pra eu ver com a vantagem Para, 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 para Essa daqui é minha Mas essa aqui também, ó Eu vou te dar um papo reto Senhora, eu só lamento Dá um grito nessa porra Quem não quer saber de casamento O papo aqui é reto Por isso eu mando assim Quer casar, casar com ele Quer peru? Oi Novinha, sanhada Vamos combinar assim Oi, quer dinheiro? Aí, senhoras A pedido do coreano O coreano falou que tá com saudade dos amigos que se foi Quem sente saudade do amigo que se foi Grita aqui saudade Canta bem alto A pedido do coroa Porque se foi, irmão Se não tiver, devolver Alô, saudade do tio William do bairro 13 Mó saudade Qual o nome dos outros amigos? Alô, Rução, missão Mó saudade do papel Chico Bala Senhorose Alô, Tilu Fica com Deus, irmão Alô, Rélica na balança Senhorose Ê, 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 ê Vou ficando por aqui Beijão no coração de todos vocês Muito obrigado, tropa do G8 Queria falar uma coisa pra vocês Alô Poderia falar com a tropa da Loló Bom dia Bom dia Bom dia A tropa do coroa Bom dia Vem, Jardim Ó, ó Eu vou te dar o papo reto Escuta só que eu vou dizer Quem vai tocar É o DJ GV O bagulho tá doido Então se liga aí, parceiro Quem mandou usar A balinha do salgueiro Quem mandou usar A balinha do salgueiro Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Toma bala, toma Oi, oi Quem mandou usar Já, 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 viena Um, dois, dois Escuta só Deixa de, de cima e disse Muito obrigado, São Gonçalo Fé em Deus É o DJ Cabide O DJ Cabide